Adorei as almas! Maria Couga, é quem vem se demanda! Salve, vovó cambida da Guiné-Sarapá! Vença, vovó! Perfo do samba! Vai começar o show! Faz a festa, Estácio de Sá! Alô, Estácio de Sá! Na luta, se joga! Brilha na aldeia, Brilha na aldeia Tambores no clarão da lua cheia A noite empresta sua cor Relança que marca no decor Um feste de euforia Desse pegado de honra e alegria Tuas meninas nasceram no chão Em seus destinos injusto forão No mar de brancos sonhando um caminho em contar É coisa de preta, não vou brincar Axé, 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 menina Axé, meu oi-xá Ainda que espalte a pão de glória É menina a força da sua cor É coisa de preta, não vou me falar Axé, menina Axé, meu oi-xá Ainda que espalte a pão de glória É menina a força da sua cor Em todo manto Neste solo, em todo manto Encontrei o meu sagrado Juntei forças pra lutar Por todo o preto escravizado Exendeira Exendeira Mas ela vai ficar No corpo da xampu Em maneira vaginária Resistência A luz do meu corpo é o estrelado É agora meu leão Vamos casar Vamos casar Vamos casar Salve o meu seu cães Oh cabina da minha Que sobe, que sobe, que sobe Que sobe, que sobe Revolução que tem de pé Salve toda a minha terra Orgulho que vem de lá Ficou fora no terreiro Da está-se-pissar Salve o meu seu cães Oh cabina da Guiné Deixar lá, Maria Conga Revolução de quem tem de pé Salve toda a minha terra Orgulho que vem de lá Ficou fora no terreiro Da está-se-pissar Ficou fora no terreiro Está-se-pissar Brilha na aldeia Brilha na aldeia Tambores no clarão da rua cheia A noite empresta a sua cor Herança que marca a luta Tira a bunda, mestre e chubisco O peixe de euforia Desse ventado de honra e alegria Ruas meninas nasceram no chão Entre os destinos injustos corão No mar de canto sonhando Pra me encontrar É coisa de preta É coisa de preta Não vou me calar Axé, menina, Axé, meu orixá Ainda que falte aplausos e glórias Vem, menina, é a força da história De novo, de novo É coisa de preta Não vou me calar Axé, menina, Axé, meu orixá Ainda que falte aplausos e glórias Vem, menina, é a força da história Neste sol em todo o canto Encontrei o meu sagrado Juntei forças pra lutar Por todo o tempo escravizado Vem ceder atrás da erva de curar Filma o ponto da xampu Que bandeira vai girar E a existência A luz do meu comparação É a força da sua 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 O que só me coroa Salve o morro do São Carlos Com a campina da Guiné Jaxalá Maria Ponga Devoção de quem tem fé Salve toda minha terra Orgulho que vem de lá E o salvo fora do terreiro Da estácio de Sá Salve o morro do São Carlos Com a campina da Guiné Jaxalá Maria Ponga Devoção de quem tem fé Salve toda minha terra Orgulho que vem de lá E o salvo fora do terreiro Da estácio de Sá E o salvo fora do terreiro Estácio de Sá Mais um samba concorrente Da estácio de Sá Para o carnaval de 2024 Deixe seu like e seu comentário Inscreva-se no canal Para receber os próximos vídeos Tamo junto, valeu! Tchau!